Mais um quiz, BBB! E olha, essa semana foi turbo, não só no BBB, como fora dele, né? Quem foi a última visita da casa do BBB? Stop! Kawan Raymond. O que o Kawan Raymond usou na casa do BBB que a Domitila pegou para usar também? Stop! Stop! Garfo. Mulher. Eu vou tentar ler. Não, eu vou... Ô, Bruno! Quais foram os últimos shows que rolaram na casa? Ela me colou mesmo, cara de pau. Stop! É, os últimos shows, a pergunta então tá mal feita. Então, o que você botou? Eu botei Vete, aí antes foi Pete, Duda Beach e Negra Lee. E shot foi no do que tal. Quando foi isso? No dia do aniversário da Ana Clara. Quem foi a única pessoa a se safar dos paredões da semana turbo? Stop! Não, isso não. Botei Bruna, mas eu acho que a Bruna foi pro paredão. Não, alface. Alface, né? Caraca, quem tá disputado é isso? Até agora, quantos votos o alface já recebeu? Stop! Ah, garoto! Qual foi a porcentagem de eliminação da Domitila? Stop! O último que eu lembro foi o do paredão, não é isso? E foi a Bruna e a Larissa. Parabéns, nota 2. Ganhei, né, gente? Obrigada a todos os envolvidos. Eu sei que ninguém comemora por mim, ninguém fica feliz por mim, mas que se dane também. Túnel do amor estreia de aviso, tô brincando. Micropone! Só você pode ter fãs? Eles também me amam. Obrigada, amigos. É, se isso era bom pra ela acordar, foi bom então. Obrigada.